Estou com muita pressa Vai Caraca Isto aqui é muito Fiche Não quero que vocês gostem Mas eu já pego Por que a menina do gajo? Pourquoi ? Ai 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 Aiico Que fraces Esta parte mais é tão caro Já, bebê. Tenho ajuda esta vez, toma um perete, vocês não veem, mas eu fiz. Posso? Estão comigo? Consegui? Consegui? Bolas... Casas... Fonix... Esta parte também está por cá. Agora... Fim... Meu Deus! Caraca, não porquê? Ué... 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 Caraca, porquê? Meu Deus! Falar... Meu Deus! Caraca! Estão a gozar comigo! Iis... Caraca... Facil Cano! É isso aí! Descone... Tempos em segundo cep muros. Gostou aqui... T gatherte rumos... Quero... Err... Tchau. Porcaria, porcaria, porcaria. Ou não. Não é porcarinha que não. Ok, não gosto. Já gosto. O que é que tem com o meu rosto? Preto. Ok. Tem que haver. O que é que tem com o meu rosto? Ou a Sashka? Pois, mano. Está bem ver que é isto. Porcaria. Mas sou um que é estúpido. Não tenho que haver. Acho eu. Não sei. Nunca cometi com ele. Não tenho que haver. Não tenho que haver. Porcaria. Desta porcaria. Desta caença. Desta milhança. Desta porcaria. Desta porcaria. Pedi esta. Foi uma dirroça. Vá lá. Vá lá. Olha. Isto aqui vai tirar muito dano. Já estou muito dano. E ganhei. E é por estúpido. Espera aí. Eu não. Eu sou o lindário. Ele é por estúpido. Vá lá. Estou a gozar comigo. Porcaria. Porcaria. Eu não sei o que é que ele faz. O quê? Maldição. Por quê? Maldição. O quê? Porcaria. Este cagadão. Porcaria. 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 Cuidete. Toma o seu porcaria. Está cagado. Está cagado. Ok. Eles não são lindários. De verdade. Eu acho que eles são lindários para mim. Para mim. Eu acho. Que são. Eles não são, na verdade. Lindários. Só digo que são lindários porque são muito resistentes. Estes. Este também. A desvestação que esta resistência é com isto. E a resistência. Ou não resisteste. É um silêncio. Também. Tudo. 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 Eu acho que estava até as minhasاثenas. Não. Quero mais um outro. Experimentar isto e eu voltarei aqui. É rápida, mãe. Este é mais difícil. Este é mais difícil. A minha porcaria. Isto também é escudo. Toma. Pireu. O carro. Pireu. O caão. O mijão. O pinado. Pireu. Logo no início da batalha. Pireu. O caão. Pireu. Pireu. O caão. Pireu. 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 Ele é muito fácil de vencer. Pireu. 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 é o... é assim agora vamos pegar outro já só mais um é o... é o... é o... é o... é o... é a Toma, pediu, o gajo perdeu, o que é gajo perdeu? Eu só tenho 4 peões, para peões, para fazer batalhas. Tu percebes? Eu só tenho 4 peões, para fazer batalhas, para fazer batalhas, para fazer batalhas, para fazer batalhas. O que? Maldição! Não! É isso! Acho! Acho como um coca. Isto é muito estúpido. O outro é que tem. 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 Eu vejo o Bli Bli. Também não sei ler este. Porque eu não sei ler, aprender algumas coisas. Mas a minha moeda pode ser. Porque eu não vou ter bem as tarulhetas. Porque eu faço outras de trás. Pronto, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até à próxima. Agora vou fazer o título. Fui! Fui!